24 de dezembro de 1992. Eu tinha 14 anos, morava numa comunidade do Rio de Janeiro, morava numa casa de telha muito humilde, ceia de Natal pronta, chovia e ventava muito, e de repente o vento arranca a telha da minha casa inteira. E foi um episódio assim, cara, que marcou muito a minha vida, foi muito triste. Foi o dia que eu decidi vencer na vida. Foi o dia que eu jurei pra mim que eu nunca mais ia ser pobre. E do Rio de Janeiro para o mundo, Márcio! Angelo! Um nove, sete, oito, Rio de Janeiro, nasce um ponto de luz pra iluminar o mundo inteiro. Não é mais um aventureiro, que visa apenas dinheiro, nasceu com a missão de libertar milhares de pessoas do cativeiro. Só quem já foi necessitado pra saber, as dores que a pobreza causa em você. Hoje ele é vencedor, mas sabe o que é perder, e o que é sofrer. Imagina o que se passa na cabeça de uma criança, deixar o conforto de um condomínio pra ter traficantes como vizinhança. Ser despejado e mora de favor, imensurável o tamanho da dor, limitações e vergonha, lhe faltava tudo, só não lhe faltava o amor. Imagina, chega fim de ano, família reunida em ceia de Natal, de repente ver tudo acabado e ter o seu telhado levado por um vendaval. Ali que a chave virou, seu espírito se indignou, decidiu que não ia ser pobre, dali em diante que sua atitude mudou. Passou pra mecânico de avião, mas o que não era a solução, era incompatível com o seu desejo de ser um gigante em sua missão. Ser bem sucedido na vida, levar esperança e transformação, foi quando encontrou multinível raiz, ferramenta de revolução. Deu a volta por cima, ele é resiliente, as dores da vida só fez dele mais valente, encontrou propósito e a vida que sempre quis, mas se o anjo é multido e vem raiz. Deu a volta por cima, ele é resiliente, as dores da vida só fez dele mais valente, encontrou propósito e a vida que sempre quis, Márcio, o anjo é multido e vem raiz. Márcio, o anjo é multido e vem raiz. Márcio, o anjo é multido e vem raiz. Carinhosamente seu pai lhe chamava desde criança, de riqueza o tempo passou e ele se tornou inimigo, número um da pobreza, instrumento de prosperidade, motivo de orgulho e felicidade, de dona Dalva e seu Antônio, que formou pro mundo homem de verdade, que se destaca por onde passa, faz diferença e deixa sua marca. Não é Noé, mas já salvou milhares, que acreditaram e entraram na arca, se tornou referência pra indústria do multinível internacional, ganhou vários prêmios, viajou o mundo, um exemplo de profissional, transparente e verdadeiro, comprometido com o sonho do time, por mais alto que seja o seu patamar, o pin não lhe define. Sempre ativa o punha, mão na massa, e vai pro campo cumprir a missão, seja caseira no palco ou em live, nunca lhe falta a disposição, treinador que forma campeão, na academia do multinível, com princípios inegociáveis, pra formar um time incorruptível, resiliente, persistente, consistente e focado no topo, e o topo é fazer a missão, multinível se cumprir na vida do outro. Liberdade, onde o sonho se torna real, esse é o poder do multinível original, quem é raiz, enxerga os sonhos com clareza, multinível raiz, é fata na pobreza, Dá uma volta por cima, ele é exiliente, as dores da vida só fez dele mais valente, encontrou propósito e a vida que sempre quis, Márcio o Ângelo é multinível raiz, dá uma volta por cima, ele é exiliente, as dores da vida só fez dele mais valente, encontrou propósito e a vida que sempre quis, Márcio o Ângelo é multinível raiz, Márcio, o anjo é multíneo e vê o raiz Márcio, o anjo é multíneo e vê o raiz